Jogando sem técnico Ó, um já foi, eu posso recrutar o Red e a gente salvar ele, vocês escolhem Vai se juntar ou vai continuar no time? E aí, eles decidem, querem jogar ou querem morrer Vamos atirar não, vamos atirar não, vamos atirar não Presta a setinha pra baixo, presta a setinha pra baixo Ih, deu mal, ele morreu Presta a setinha pra baixo e a gente revir Continua com a gente Rende dinheiro para usar em estações de compra por equipamentos e melhorias Viva os amigos aí É, também tá negando Manda convite, manda convite Manda convite, manda convite, foi mal irmão Sabe como é que é né irmão Primeiro a gente mata, depois a gente recruta Eu faço isso direto Eu faço isso antes de atirar, tá ligado? Ah, não é Primeiro eu atiro mano, é porque sabe que tem uns caras safados, tá ligado? Aceita aí mano, manda convite É mas o meu aqui, se eu sair, eu vou sair fora do... É eu mandei convite o... Deixa reviver o parceiro primeiro lá, cadê o parceiro? Ah beleza, reviva o parceiro aí, reviva o parceiro aí Qual? Eu vou atrás de você aí, atrás de você Vugar o Luca O El Ferraz deve ser gringo Esse aqui é qual? É, ele tem o corpo Não, não atira não, não atira não Ele tá atirando Eu pensei que algum amigo tava atirando nele, foi mal Não, não Galera, eu não consigo aceitar nada, mano Não consigo aceitar, eu tô aqui no... Então faz o seguinte, tenta você mandar convite Não, Jair Eu já sei o que tá acontecendo, peraí Só me ouve, eu já sei o que tá acontecendo Tu tá na tela de sair do jogo, né? Como se tu não tivesse... É, tá, vai o seguinte Fica toda hora apertando start Vai sair, vai sumir O option no caso, se for PS4, PS5 É, PS4 Fica apertando option, fica apertando option Que vai sair dessa tela aí Qual, a bolinha do meio? Não, option É, aperta... não, option, option Que é o start Option e o botão do... central de selecionar mapa Centralizar mapa Fica apertando os dois que vai sair Esse... esse Ferraz aqui Segura a torreira pra baixo Ferraz É, eu aqui travou tudo, mano É, eu aqui travou tudo, mano Não, vai lá, vai conseguir É normal isso aí, acontece Já aconteceu que nem várias vezes, já Bora... Bora Ferraz Bora Ferraz Fazer o quê? 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 Cadê o outro, hein? Ah, o outro aqui Eu quero aquela terra que tá abrindo Pra aparecer e voltar aqui mesmo É... É porque eu passei... Eu tô... Eu tô aqui, mas eu não... Não, eu tô ligado, tô te vendo É, mas tenta aí, vai Tenta aí, vai Tô tentando aqui, peraí Fica apertando o botão Fica apertando o botão Que tu não vai sair do jogo, não Só o... só não aperta lá Sai do jogo Não, não, eu não apertei Sai do jogo Tá aqui, o meu tá morte Em combate, tá ligado? Outra honra A atividade tá aumentando Na sua área Você vai parar Na verdade, na verdade Ele bugou Porque o... O maluco que ressuscitou ele Já tava no nosso squad O King Art Tava no nosso squad E reviveu ele E reviveu ele Por isso que ele tá bugado E consegue jogar? Ah, mas aí fica... Não, não tem problema Ele pode seguir a gente A gente ajuda ele Fazer a missão dele também E... acabou Pede pro outro Pro... pro... Esse Ferraz aqui Ele... Ele é gringo, é? É gringo Não, sim Tu consegue mexer, mano? Cala Ultrassomção Um vante inimigo Tá orbitando a área Ó, tem play aqui perto, hein? Tem vante ali perto, viu, né? Ah, é? Ah, é? Não sei se eu consigo pescar É, eu... Eu aqui pra mim... É, deu ruim então, né? Deu ruim aqui pra mim Deu ruim É, eu tô te falando Deu ruim porque o amigo Que tava no nosso squad Te reviveu Tando no nosso squad Foi mal aí, irmão Foi mal aí Não, não, não tá nada Não é nada Claro, claro Tem isso aí O que vale a intenção aí, ó É... É... É o tiro de mineiro Corte aí, Crestão Tu gosta, né? Tu não vale nada Vê se tem colete aí, pô É a resenha, velho A melhor parte é a resenha Ainda bem que ele levou na boa Primeiro eu mato Depois eu recruto Boa tarde Boa tarde